Seja para passear, seja para trabalhar, costumamos transitar pelas estradas federais mais conhecidas como BRs. E a Polícia Rodoviária Federal cuida para que cheguemos em segurança em nosso destino. No período de festividades e férias escolares, esse cuidado é redobrado. Estamos falando da Operação Rodovida, a maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito. Mas como ela funciona? Entenda agora, não saiba mais. Quem está aqui com a gente é José Hélio Macedo, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Grata por estar conosco no programa. Eu que agradeço a presença aqui no Saiba Mais, que a gente poder falar um pouquinho do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Falando em trabalho, primeiro vamos entender como é esse trabalho da PRF. Sua atribuição principal é realizar a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias federais. Acompanhe o vídeo produzido pelo órgão com imagens dessas atividades. Pois é, como a gente está vendo aqui no vídeo, né? Esse trabalho alia segurança e cidadania? É, esse trabalho que a gente faz de segurança pública e fiscalização de trânsito, ele começa desde aquela abordagem com o cidadão comum e a partir dali a situação vai se desenrolando. Então, a maior parte das vezes, a gente faz a abordagem de pessoas, cidadãos, pessoas que estão viajando ali e depois, conforme a situação que a gente flagra, algum tipo de comportamento, é que aquilo vai se desenrolando para uma ocorrência policial, às vezes uma abordagem de trânsito. Então, todo o nosso trabalho, toda a abordagem, ela é pautada na cidadania para que a gente consiga fazer aquela fiscalização adequada ao cidadão comum, a pessoa de bem que está trafegando na rodovia, que a maior parte das abordagens são nesse padrão. E aí, depois, isso aí vai se desenrolando para outra situação, crimes, outras ocorrências. A PRF, ela faz várias operações ao longo do ano, mas a maior ação de enfrentamento à violência no trânsito é a Operação Rodovida. O que é essa operação, de fato? A Rodovida, ela é uma ação integrada, coordenada pela PRF, mas integrada com diversos órgãos das esferas municipais, estaduais, federais, onde a gente faz fiscalizações temáticas em locais onde ocorrem o maior número de acidentes. A gente trabalha através dos dados estatísticos e a gente foca a fiscalização junto com esses outros órgãos, cada um na sua área de atuação, para que a gente consiga coibir, não somente, diminuir, não somente a quantidade de acidentes, mas principalmente a gravidade deles. Então, a gente faz ações temáticas de fiscalização da não utilização do cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, uma série de condutas dos motoristas que acabam impactando na violência no trânsito. Então, a Rodovida, ela tem esse diferencial da questão da integração com esses outros órgãos, a Polícia Militar, por exemplo, atuando nas vias estaduais, a PRF numa via federal próxima dali, tudo isso de forma coordenada, para que a gente consiga realmente reduzir, não somente os acidentes, mas a gravidade deles. Você colocou aqui, né? Tem essa parceria com a PRF. Enfim, quais são os outros órgãos parceiros? É, principalmente a Polícia Militar dos Estados, os órgãos de trânsito estaduais, também como o DETRAN, as guardas municipais e todos esses órgãos também voltados à questão do atendimento de acidentes, como o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Toda essa área de atuação que é ligada ao trânsito trabalha junto conosco na Operação Rodovida ao longo desse período, para que a gente consiga fazer uma ação efetiva de fiscalização de trânsito e redução dos acidentes. Você destacou aqui as ações temáticas, né? Isso significa que a Operação Rodovida tem várias frentes. Uma questão de trabalho de fiscalização, mas também de conscientização, de educação? É, a parte da educação para o trânsito é outra frente de atuação da PRF, a gente atua bastante nisso, tanto com os motoristas já adultos, já formados em ações como o cinema rodoviário, onde a gente, aquele motorista que é flagrado cometendo algum tipo de infração, ele é convidado a participar de uma palestra, assistir vídeos educativos para sensibilizar a conduta dele, porque, em tese, o motorista tem consciência do que ele faz, ele sai da outra escola sabendo que é certo e que é errado, mas acaba muitas vezes cometendo infração. Então, a gente tenta sensibilizar esse motorista em relação à conduta dele, assim como também as crianças, que são os condutores do amanhã. A gente tem diversos projetos com crianças para que a gente consiga formar aquela pessoa que vai ser o condutor do amanhã ou o pedestre, até mesmo porque todo mundo está inserido no trânsito, seja quem é motorista ou não, todo mundo está inserido no trânsito. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização com os motoristas formados, com as crianças, empresas também, a PRF faz muita ação, empresas transportadoras, de ônibus, para que a gente consiga estar sempre sensibilizando essas pessoas e conscientizando em relação aos riscos dessas condutas perigosas. Agora, conta para a gente qual é o período de atuação dessa operação, que é justamente num período intenso, de movimentação intensa nas estradas e também quais são as festividades que envolvem esse período. A Operação Rodovida, a gente faz um calendário anual estabelecido e ela abrange todo esse período de maior movimento nas estradas, que historicamente tem um fluxo maior, como o período de festas, final de ano, Natal, Réveillon, as férias escolares, o Carnaval também, são épocas que a gente realmente tem um número maior de acidentes, o fluxo aumenta, então a fiscalização tem que ser mais forte. Então, a gente desenvolve a Operação Rodovida, em parceria com esses outros órgãos, nesses períodos, para que a gente consiga realmente reduzir os índices e a cada ano que a gente vem trabalhando, as ocorrências vêm diminuindo, realmente vêm dando resultado. Então, a Operação Rodovida é algo que vem dando certo já há algum tempo e essa integração é fundamental, essa inovação que a gente tem de se integrar com outros órgãos, que é uma das frentes da PRF também de atuação, é muito importante para que a gente consiga ter esse resultado realmente positivo. Pegando um gancho na sua fala, vem dando certo já há algum tempo, há quanto tempo que ela existe? É, a Operação Rodovida já está em vigor já há pelo menos seis anos nos estados do país todo, ela não acontece somente em um lugar, é uma operação nacional, ela envolve diversos estados e realmente ela tem sido muito importante para a redução desses índices, porque a gente tem que ter muita fiscalização, porque para a gente ter um trânsito seguro depende principalmente da infraestrutura, da conduta do motorista, mas a fiscalização. Então, a gente faz a nossa parte, mas a Alerta também sempre faz trabalhos educativos para que os motoristas também façam a parte dele, porque infelizmente a polícia não tem como estar presente em cada quilômetro, isso é uma realidade, mas a conduta do motorista é preponderante para que a gente tenha efetividade nesses resultados. A primeira edição dessa operação foi em 2011, ela faz parte de um programa da ONU, o Brasil assinou um acordo, como é que é? Isso, foi estabelecida essa década agora pela ONU como de redução dos acidentes de trânsito, a PRF é signatária desse pacto, a gente faz parte disso, então a gente vem desde então trabalhando junto com a Rodovida, assim como outras ações de fiscalização, mas a Rodovida é a maior, por envolver diversos órgãos, diversas esferas, mas é muito importante para que a gente consiga fazer essa redução ao longo desses anos, nesse período a gente já vem tendo uma diminuição dos acidentes, mas a nossa maior preocupação é a questão da gravidade dos acidentes, a redução das vítimas, as pessoas que são envolvidas, porque quando a gente fala de acidente de trânsito, você tem uma morte que seja, você está falando de... são famílias, são tragédias realmente na vida daquelas pessoas, então para a gente é fundamental que a gente consiga reduzir a gravidade desses acidentes, que o motorista tenha prudência no trânsito, para que realmente a gente consiga atingir um nível mais aceitável, porque no Brasil a cada ano, nas rodovias federais, são mais de 5 mil mortes anualmente, é um número muito alto, são tragédias, são famílias que se acabam, muitas vezes, tirando as mortes também, são situações com acidentes graves que deixam sequelas, muitas vezes são jovens, pessoas que vão ficar incapacitadas para o serviço, uma série de situações que acabam impactando, não somente ali no trânsito, naquele momento, mas na vida do país como um todo, na economia, tudo isso acaba, o trânsito, ele atinge de maneira... O meio ambiente também. O meio ambiente, o trânsito, ele realmente está inserido na nossa vida, de todos nós aqui, seja pedestre, motorista, o que seja. Nessa última edição, teve alguma novidade? A gente tem agora um equipamento novo, que tem feito bastante diferença no nosso trabalho, que é um etilômetro passivo, que é o bafômetro, o pessoal chama popularmente de bafômetro, que a gente aproxima do motorista somente, sem necessidade de ele assoprar, e a gente consegue fazer uma fiscalização mais rápida, com isso a gente aumentou muito o número de flagrantes de embriaguez ao volante, que mesmo com a lei seca em vigor há tanto tempo, já desde 2008 que a lei seca está em vigor, mas mesmo assim, a gente ainda flagra muito o motorista embriagado, é um fator que acaba agravando a situação do trânsito, a gente flagra muito o motorista embriagado, é uma realidade, infelizmente, no nosso país, as pessoas tentam burlar a fiscalização, o legislador, ao longo desse período, aumentou as penalidades, hoje em dia a multa de embriaguez é de quase 3 mil reais, se o motorista é flagrado num período de 12 meses, novamente essa multa dobra, então assim, uma série de medidas foram tomadas... E ainda assim insistem, né? E ainda assim a gente flagra muito o motorista embriagado, é uma realidade, infelizmente, por isso que a gente está sempre falando, que a conduta do motorista é importante. Para começar as participações, temos uma pergunta lá do Pará, vamos ouvir. Olá a todos do programa Saiba Mais, me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no estado do Pará, Rádio Web 9 Independente. Qual foi o grande foco das ações de fiscalização da PRF na Operação Rodovida? E se houve diminuição nos acidentes, no balanço dessa operação, comparada ao ano passado? Bom, o Elenilton quer saber sobre o foco da fiscalização. A gente trabalha muito nessas condutas que realmente são potenciais causadores desses acidentes mais graves. Então, cada dia, cada horário, conforme as estatísticas, a gente faz aquela fiscalização temática em relação às ultrapassagens proibidas, a gente posiciona as viaturas, por exemplo, em locais onde acontecem muitas ultrapassagens, que ocasionam colisões frontais, para que a gente, somente com a presença ali da polícia, porque o nosso objetivo é evitar a situação, não é fazer multa, não é nada disso. Nosso objetivo principal é evitar que aquilo aconteça. Então, a gente posiciona as viaturas naqueles locais para coibir, para impedir que aquele motorista faça uma ultrapassagem proibida. A gente faz fiscalizações em locais urbanos, por exemplo, onde o pessoal trafega com um carro com excesso de passageiro, e aí acaba não usando o cinto de segurança, viaja com criança, não utiliza o dispositivo adequado, que é a cadeirinha. Então, a gente procura fazer essas ações temáticas nesses locais, dias e horários, com maior incidência, para que a gente consiga coibir aquilo, porque acaba que isso impacta bastante. A ultrapassagem proibida, em muitos casos, ela ocasiona em colisões frontais. E essas colisões frontais são fatais em cerca de 70%. Então, o motorista faz aquela ultrapassagem proibida, colide contra o veículo de frente, ele acaba podendo causar uma morte ali, na maior parte das vezes. Então, são ações que a gente busca trabalhar de forma focada para coibir aquilo ali, que na maior parte das vezes são infrações que se repetem, ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, que o motorista acaba sempre fazendo, é uma preocupação nossa. Reforçando isso que você está falando aqui, vou pedir a ajuda de uma arte, para justamente ilustrar essa sua fala, que é o que você está falando, né? A ultrapassagem devida, isso tudo são as ações de fiscalização da PRF. É, o atropelamento de pedestres que foi citado ali, por exemplo, é um problema que acontece sempre nas áreas urbanas de rodovias federais, todos os feriados, no carnaval agora não foi diferente, em finais de semana a gente tem muito atropelamento em áreas urbanas. E aí, seja pelo pedestre que atravessa no local errado, a gente vê, infelizmente, o pessoal atravessando embaixo da passarela, às vezes pode acontecer também do local não ter uma travessia adequada, o motorista que está trafegando ali, às vezes não tem uma atenção naquele trecho de perímetro urbano. São diversas situações, a não utilização do cinto de segurança no banco traseiro. Até hoje, a gente para o veículo, o pessoal está no banco traseiro, aí vê a polícia, coloca rapidinho ali para o policial, como se fosse para satisfazer a vontade do policial, quando na verdade é para a segurança dele. São várias situações que a gente flagra no dia a dia da fiscalização, e que se a pessoa realmente adotasse aquela conduta segura, a gente teria muito, seriam muito menos acidentes, muito menos ocorrências desse tipo. A gente esquece que a função da PRF não é punir, mas sim proteger a nossa vida, né? Proteger a vida. Vocês estão ali sendo guardiões, né? Que dirá não precisar toda hora parar para justamente chamar a atenção para isso, né? Mas graças a Deus vocês estão perto justamente para fazer essa proteção, né? Com relação a essas infrações, quais são os estados que mais sofreram essas infrações? É, as ultrapassagens proibidas, por exemplo, que é um problema grave, elas acontecem muito em estados que a gente tem trechos de pistas mais sinuosas, com muitas curvas, pistas simples, como Santa Catarina, Bahia, Paraná, sempre são estados que acontecem muitos acidentes de colisões frontais. Então é importante que o motorista respeite a sinalização, ele ultrapasse somente em locais permitidos. Se ele não conhece o trecho da rodovia, ele procura parar num posto da PRF, pode se informar das condições, fazer aquele planejamento da viagem, para evitar sair na pressa, cometendo infração, tudo isso é importante. José, já já a gente continua a nossa conversa e você fica atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais, o tema de hoje é sobre a operação rodovida. Quem está conosco no programa é o José Hélio Macedo, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. José, quantos motoristas passaram pelas estradas federais nesse período da operação? São milhares de veículos que passam ao longo desse período nas rodovias do Brasil como um todo. Lá no Rio de Janeiro, em alguns trechos urbanos, são cerca de 80 mil veículos por dia. Então, assim como outros estados também de grande fluxo, é um número muito grande de veículos. A gente, cada vez mais, vem se adaptando, inovando na nossa fiscalização, utilizando ferramentas tecnológicas, para que a gente consiga realmente fiscalizar como um todo esses veículos devido ao grande fluxo que passa pelas rodovias do país. Por isso que, para atender justamente essa demanda, reforça a equipe de trabalho? É, a gente tem sempre todo feriado, todo período desse de maior movimento, a gente aumenta o efetivo nas rodovias, com vocação de policiais do setor administrativo, cancelamento de folgos, assim como também, principalmente, a utilização de ferramentas, de tecnologias que cada vez mais vem sendo aliadas no nosso trabalho. A gente tem que estar sempre inovando, que a situação, as estruturas, o fluxo de veículos, tudo vai aumentando, o tempo vai passando, então a PRF vai se adaptando, inovando sempre, e principalmente com a utilização dessas ferramentas e o aumento do efetivo. Mesmo com a gente ainda não tendo o efetivo ideal em alguns locais, a gente tenta suprir essas dificuldades dessas maneiras. Mas cerca de quantos profissionais participaram dessa operação? É, o efetivo nacional da PRF atualmente são cerca de 10 mil policiais no Brasil todo. Então a gente procura otimizar a utilização desse efetivo nesses períodos, trabalhando também através dos dados estatísticos, naqueles locais com maior incidência para que a gente... Pontos estratégicos, né? Nos pontos estratégicos, conforme os dados de acidente, de criminalidade, em cada região tem sua particularidade. Então a gente procura focar a fiscalização, o trabalho nesses locais, onde o problema é maior, a gente atua de forma mais enérgica ali naquela localidade. O vídeo do início do programa mostrou alguns casos de apreensão, você também já citou alguns no primeiro bloco, mas vamos mostrar em outra arte aqui, comentar justamente essa lista de apreensões que ocorrem nesse período. A questão das drogas, armas de fogo, munições... É, a gente tem muita situação de drogas nos estados de fronteira, como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com apreensões assim, em quantidades industriais, e assim como também naqueles estados corredores e os consumidores e distribuidores. Então a gente faz a fiscalização através de cinturões de policiamento, tanto nessas áreas de fronteira, quanto nas regiões metropolitanas, nas divisas, para coibir a questão das drogas, do cigarro ilegal, que é o contrabano também, que acontece muito. As rodovias federais são rotas de contrabano, então a gente atua nisso. As armas de fogo também, que acabam impactando muito em alguns estados, o combate ao tráfico de armas é uma das prioridades da PRF em estados, tanto da fronteira até chegar em locais como Rio de Janeiro, São Paulo, onde a violência realmente impacta bastante no nosso trabalho. Os veículos roubados também, a gente atua muito nessa questão da repressão, aos crimes relacionados aos veículos, porque quando um carro é roubado, ele é utilizado muitas vezes para outros crimes, seja para assaltos, para o tráfico. Então, são situações que elas estão interligadas e acaba que o nosso trabalho é dessa forma bastante integrada, principalmente entre a área de inteligência e a área operacional, para que a gente consiga realmente reprimir essas ações criminosas. E o número de pessoas presas também vem aumentando a cada ano no país, são milhares e milhares de pessoas presas por situações diversas, desde mandados de prisão, quando a gente aborda aquele carro, ou situações de crimes diversos que a gente flagra diariamente na fiscalização. O Marcelo Arruda, de Sobradinho, Distrito Federal, também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. Como é a política que o pessoal tem para a questão de pegar alguém consumindo drogas? Eu estou falando das drogas ilícitas e ilícitas, já que o álcool também é uma droga. É, o Marcelo citou aí a questão das drogas, né, ilícitas no caso, porque a gente fala muito de leiceia, que embriaguez, o álcool, e as pessoas às vezes se perguntam, ah, mas e se o cara estiver usando algum outro tipo de droga? A autuação, a penalidade, ela é aplicada da mesma maneira. A partir do momento que o policial flagra algum tipo de situação, constata que aquele cidadão está sob influência de alguma droga, a gente pode fazer a autuação, os procedimentos, normalmente. Não há nada que impeça, só não é feito, naquele momento ali, o teste com o etilômetro, que é o bafômetro que o pessoal conhece, que ele só faz a medição do álcool, mas mesmo que ele esteja consumido alguma droga, ele também vai sofrer as mesmas sanções, sejam elas administrativas, com recolhimento do carro, apreensão da CNH, mas também ele pode ser levado para a delegacia e responder criminalmente por aquilo. Nada impede que a fiscalização se aplique nesses casos de uso de drogas. A fiscalização nas rodovias federais fica mais intensa no período da operação rodovida. Além de fiscalizar as estradas, a Polícia Rodoviária Federal atua em outras frentes para proteger a vida do cidadão. Veja na reportagem da TV Brasil. Desde que foi criada há quase 92 anos, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para manter a tranquilidade e a segurança nos mais de 70 mil quilômetros de estradas federais que cortam o país. Nas rodovias, as ações são voltadas para fiscalizar o uso do álcool celular ao volante e as ultrapassagens perigosas. A fiscalização é um dos processos, mas o que a gente quer é sensibilizar as pessoas efetivamente para que não usem álcool ao dirigir um veículo, seja de passeio, seja um veículo de transporte de cargas ou de passageiros. A Polícia Rodoviária Federal também atua em outras frentes. As operações visam o combate à exploração sexual infantil e ao tráfico de armas e drogas. No ano de 2019, nós tivemos recordes de apreensão de drogas, foram mais de 350 toneladas de drogas, disso 24 toneladas de cocaína, recordes de apreensão de armas, cigarro, que está intimamente ligado com o processo de financiamento do crime organizado. E é uma matéria que nós temos uma contribuição muito grande no enfrentamento. Maravilha esse trabalho, né? Ele citou também a questão da exploração sexual, né? Que também faz parte dessa campanha de fiscalização. É, anualmente a gente também desenvolve diversas ações relacionadas a isso, porque é uma realidade também, infelizmente, essa exploração sexual infantil juvenil ao longo das rodovias. A gente flagra muitas situações em pós-combustíveis, em alguns locais assim. Então, é um crime muito grave e que a gente combate de forma bastante efetiva, não somente com essas ações ao longo do ano, mas fazendo levantamento de inteligência, com mapeamentos de pontos vulneráveis, que não somente o flagrante, mas principalmente a vulnerabilidade daqueles locais, onde a gente identifica que ali pode acontecer um tipo de crime, a gente faz esse levantamento, envolve também outros órgãos que são ligados à situação, como conselhos tutelares, órgãos municipais e estaduais, para que a gente consiga coibir e, assim, principalmente prevenir. Não que isso não ocorra, que a gente não faça somente a repreensão, mas a prevenção é fundamental, porque são crianças e adolescentes que realmente passam por isso no nosso país. É uma realidade lamentável e que a gente trabalha muito em cima disso também. A nossa atuação não é somente na área de trânsito, mas também nessa área. Numa visão como um todo, né, da Operação Rodovida, que envolve atuações, apreensões, tem como definir quais são os trechos mais críticos nacionalmente? É, nacionalmente falando, os locais onde a gente tem o maior número de acidentes, com maior gravidade, são os estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, que são locais que têm uma malha viária federal muito grande, muito extensa. Geralmente são locais onde há um tráfego intenso de veículos de carga de maiores dimensões, bitrens, rodotrens. Então, acaba que esse fluxo intenso de veículos de carga, alguns locais em que as características da pista também influenciam nisso, muitas curvas, locais de pistas simples, serras, acabam que impactam bastante nesses estados, principalmente, que eu citei. Agora temos a pergunta do Omualê Martins, do Riacho Fundo 2, DF. Qual é o tipo de acidente que é mais violento nesse período? Bom, a pergunta do Omualê é aquilo que a gente falou, assim, que a gente está sempre batendo nessa tecla, que o motorista tem que ter respeito à sinalização, porque a colisão frontal é um acidente que acaba que, na maior parte das vezes, ele é fatal. São colisões frontais, o carro bate de frente com o outro, as pessoas acabam se ferindo gravemente, assim como também o atropelamento. Como eu disse aqui, nesses trechos urbanos, acontecem demais, demais, são a cada feriado, a cada período desse, se repetem esses acidentes, atropelamentos, colisões frontais, assim como outras condutas, mas essas são as mais perigosas. Mais uma participação, desta vez, do Matheus da Silva, de São Sebastião, DF. Eu queria saber quais são as obrigações de um motorista entrar na BR? É, não só entrar na BR, o motorista tem que ter, em todos os locais, a partir do momento que ele entra no veículo, a obrigação dele é em relação ao respeito, à sinalização, à legislação, à documentação do veículo e do motorista. A gente flagra ainda muita gente que pega o carro, pega a motocicleta, principalmente, e vai dirigir não só na estrada, mas na cidade que não tem habilitação. Hoje em dia, você tem uma facilidade muito grande de financiar um veículo desse, uma motocicleta, parcelar em diversas vezes, às vezes sai mais barato até do que o transporte público, dependendo da situação. Então, o pessoal compra uma moto para trabalhar, para se deslocar, mas esquece do principal, que é fazer autoescola, conhecer os perigos, a legislação, tudo isso para que a gente tenha, realmente, cuidados adequados que aquele motorista aprende na autoescola. Então, o pessoal tem que ter, principalmente, essa consciência, ele tem que tirar a carteira dele, fazer tudo conforme o manda a lei, porque a gente flagra demais, são pessoas sem habilitação que vão para a rodovia e o risco ainda é muito maior, porque na rodovia a velocidade é maior, então, quando a pessoa tem que ter esses cuidados tanto para a cidade quanto para a rodovia, mas na rodovia o perigo é maior, porque a velocidade é maior, então, quando um acidente acontece ali, ele acaba sendo muito mais perigoso. Então, tem que respeitar o que manda a lei. Então, para a gente ter uma viagem tranquila, vamos pontuar aqui algumas recomendações aos viajantes, eles estarem atentos sempre à questão do planejamento, como você colocou aqui, né? Ver onde tem ponto de repouso, de restaurante, de posto de combustível, né? E aquela revisão que você frisou bem, a questão de estar toda a documentação em dia, o carro também em dia, né? É, são situações simples que, às vezes, o pessoal deixa para lá, essa manutenção preventiva. Às vezes, o pessoal aqui, por exemplo, em Brasília, essa região que quase não chove, às vezes, o motorista esquece de algo simples, como aquela palheta do limpador de para-brisa, a borrachinha fica ressecada, aí pega uma chuva, está na rodovia, ele não tem aquilo realmente adequado, ele acaba prejudicando a visibilidade, correndo risco, e são situações que podem ser evitadas com condutas simples. Fazer aquela revisão básica antes de viajar, que faz parte do planejamento, descansar, estar descansado. Às vezes, o pessoal pergunta muito, ah, qual o melhor período para dirigir, de noite, de dia? O importante, primeiro, é que o motorista esteja descansado, que ele conheça o trecho, para que vá com tranquilidade, e no período que ele dirige com mais facilidade. E as condições climáticas também, ele tem que estar sempre atendo, ver a previsão do tempo, conhecer o trecho, tudo isso é importante. Para a gente encerrar, quais são as próximas operações da PRF? É, agora a gente vai ter um feriado, já em breve, Semana Santa, mas a gente também está trabalhando sempre nesses finais de semana, nesses dias. E a Operação Rodovida, ela segue também, nos próximos anos, é uma ação que vem dando certo, então a gente continua com ela, com esses outros órgãos. E no dia a dia, a PRF está nas rodovias federais, o cidadão pode contar com o nosso trabalho, e o policial rodoviário está ali para isso, para ajudar a população, para que a gente tenha um trânsito seguro, e as pessoas viajem com tranquilidade. José, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a gente poder estar aqui no Saiba Mais, mostrando um pouco do nosso trabalho, tirando as dúvidas dos cidadãos, para que a gente tenha tranquilidade nas nossas BRs do Brasil. E para mais informações, tem site, né? É, a gente tem o nosso site, que é www.prf.gov.br, e o nosso telefone de emergência, que é 191. A ligação é gratuita, o cidadão pode ligar de qualquer lugar, qualquer telefone, o atendimento é feito 24 horas. Espero que volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. Prevenir e evitar acidentes de trânsito nas rodovias federais. Essa é a Operação Rodovida. Vamos ajudar na redução de mortes e feridos nas estradas brasileiras. Assim a gente termina nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto